Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Eynir. Boa noite. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui novamente. Nós estamos ao vivo nas lives de domingo para a casa, né, nossa casa fraterna de Oswaldo Cruz e para o terceiro seu. Já desejando aqui uma boa noite a todos, aqueles que já chegaram e aqueles que, porventura, vão assistir, né, depois. E hoje iniciamos mais uma live de domingo, né, o tema hoje, deixa eu colocar aqui o banner, do joio e o trigo, né? Cadê? Parábola do joio e do trigo. Isso mesmo. E vou iniciar fazendo uma leitura do livrinho Iluminuras. Estava até comentando com a Eynir aqui que Emmanuel é simplesmente fantástico, né? A gente não pode duvidar de uma sequer palavra dele, porque ele consegue extrair de uma frase assim, a gente tem que ficar horas meditando e às vezes até dias, né, Eynir? Exatamente. É muito bom. É muito bom. E esse livrinho, ele é, ele foi, é uma compilação, né, que foi feito pelo César Carneiro de Souza. O nome é Iluminuras. Então eu abri aqui o acaso. A lição 33. Se alguém faz o estima da morte pelo estacionamento entre futilidades ocas ou criminosas da terra, deixemos, deixemos-los, exclamando, como Jesus no caso de Lázaro, o nosso amigo dorme. Então, vou fazer uma prece para a gente iniciar. Com essa pequena leitura, Jesus, tão profunda, pequena, mas profunda, que possamos aproveitar este momento aonde recebemos a oportunidade das reflexões desta noite, através da preparação do estudo que a Eynir fez, para que possamos refletir e interiorizar todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe há mais de dois mil anos. Pois está chegando o momento, acho que até já tardio de nossa parte, de colocarmos em prática e observarmos todas essas lições, pois será através delas, desses espíritos iluminados que vieram antes de nós, preparando todo o caminho, toda a terra, para que ficasse mais fácil a nossa caminhada. que tu, Mestre Jesus, que sempre nos ilumine e nos fortalece, possa estar junto de nós nesta noite, para que todos aqueles que necessitam e precisam possam sair daqui melhores do que aqui chegaram. Que todos nós, que precisamos, Senhor, de ti, possamos perceber a tua presença nesse encontro desta noite. Te agradeço, Mestre Jesus, profundamente pelo momento e pela oportunidade. Esteja conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Eynir, boa palestra. A palavra é sua. Qualquer coisa, estou aqui. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Deus, que a paz do Mestre Jesus, ela possa permanecer em nossos corações. Nós vamos conversar um pouquinho essa noite, ou seja, a gente vai fazer algumas reflexões em torno dessa parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo, intitulada a parábola do joio e do trigo. Ou seja, a gente vai estar fazendo uma reflexão. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Nós vamos ler a parábola daqui a pouco, a parábola do joio e do trigo, e vamos falar um pouco mais sobre ela, onde que ela foi proferida, em que momento Jesus proferiu essa parábola, que é de suma importância a gente entender aquele contexto, a localidade, para a gente poder extrair o máximo dessa parábola. Eu vou ler a parábola para vocês, deixa eu botá-la aqui para a gente, e aí a gente começa. Jesus lá em Mateus, capítulo 13, no versículo de 24 a 30, ele vai começar a narrar a parábola para a gente. Ele faz assim, ele fala assim, O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono da campo, disseram-lhe, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes Jesus. Homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram, queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que tirando o joio, arranques justamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros, ajuntrai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Bom, nós estamos falando de uma plantação. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher, sem sombra de dúvida. E a pergunta para a gente começar a fazer uma reflexão em cima dessa parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi uma parábola que foi dita lá na Galiléia, à beira do mar da Galiléia, ou mar de Tiberias, ou lago de Genizaré, que é tudo a mesma coisa, que na verdade não é um mar, é um rio de água doce, é um lago. Mas Jesus, quando viu a multidão que se aproximou dele lá na Galiléia, ele estava próximo ao mar do Tiberias, ele sobe numa barca, e ali naquele instante, segundo o Evangelho de Mateus, Jesus vai proferir sete parábolas, cuja temática dessas sete parábolas, elas vão girar em torno ao reino dos céus, para que eles pudessem compreender o que que simbolizava o reino dos céus. Por quê? Porque eles não compreendiam muito bem o que que significava o reino dos céus. Se era uma localização geográfica, ou se era uma localização, um lugar que eles iriam no pós-morte, isso para eles não estava entendido. Então Jesus conta a série de sete parábolas, tudo em torno do reino dos céus, para tentar fazer com que aquelas almas pudessem compreender um pouco melhor desse reino dos céus. Sendo que as quatro primeiras parábolas, que é a do semeador, a que nós vamos falar essa noite, que é do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento, ele fala diretamente para o público, para o povão, de uma forma geral. E as três últimas, ele vai dedicar mais exclusivamente, com mais particularidade para os seus discípulos, que são as parábolas do tesouro escondido, a pérola de grande valor e a parábola da rede. Então é interessante que Jesus, então, profere essa série de parábolas para que nós pudéssemos ter uma compreensão naquela época maior sobre o reino de Deus. Então, invariavelmente, como eu disse para vocês, o que nós vamos plantar é aquilo que nós vamos colher. Mas precisamos pensar o que nós vamos colher. O que nós poderíamos colher hoje da plantação que nós estamos fazendo até o momento X da nossa vida, até esse exato momento aqui da nossa vida. O que nós colheríamos se hoje nós fôssemos chamados a partir daqui da Terra, se nós desencarnássemos nesse instante. Bom, para a gente saber o que a gente vai colher, a gente tem que fazer um balanço existencial até o momento de agora para saber o que foi que a gente foi plantando ao longo dessa nossa atual existência. Então, eu fiquei pensando assim, para eu saber melhor o que eu estou plantando no terreno da minha vida, eu fiquei pensando assim, quando a gente ouve, por exemplo, essa é uma das minhas reflexões, quando a gente ouve lá nos noticiários, nas redes sociais, ou na nossa própria TV, ou quando a gente lê uma notícia no jornal, enfim, seja lá o que for, nas mídias de uma forma geral, o que que é, qual é a nossa reação diante do noticiário, diante das notícias, cuja maior parte dessas notícias são ainda as notícias de teor violento, de teor terra-terra, de situações ruins, negativas, referentes ao comportamento de nós, da humanidade terrestre, nós, de uma humanidade como um todo, então, o que que é, qual é a minha reação, porque a minha reação, ela vai dizer muito daquilo que eu estou semeando no terreno da minha existência, e vai dizer também o quanto que eu me afinizo com esses semeadores, que são pessoas que estão aí semeando notícias nas mídias das mais variadas possíveis, eu vou poder avaliar o teor dessas dessas mensagens, a minha afinidade e o meu comportamento, então, eu vou começando a ver um pouco melhor quem sou eu, para saber o que que eu tenho semeado e quais são os semeadores do mundo que eu estou escolhendo, porque aqui a gente está falando de uma semeadura de joia e de trigo, que a gente vai ver aqui melhor o que é que simboliza, então, qual é o semeador que eu convido para o meu mundo interior, e qual a minha reação diante dessas notícias para saber exatamente quem eu sou. Outra coisa que a gente não pode negligenciar nesse processo de reflexão, que as sementes que estão sendo lançadas por esses diversos semeadores que existem aí no terreno da mídia, eles só podem penetrar o meu mundo interior e se multiplicar e crescer e dar frutos se eu permitir. Então, isso é uma coisa que eu preciso pensar, que eu preciso me atentar. O mal só vai penetrar no meu mundo se ele encontrar ressonância, se eu disser para ele, pode vir, que aqui tem acolhimento. Então, eu preciso entender que não é o mal de fora que determina o meu comportamento. Mas o que determina o meu comportamento é quem eu sou em verdade. Por isso que a gente tem que avaliar o nosso comportamento. Portanto, a gente só pode saber a respeito dos semeadores que andam semeando na nossa vida se nós aprendermos o processo do discernimento, o que é bom verdadeiramente e o que é ruim verdadeiramente. Porque essa parábola ela vai girar muito em torno também, um dos temas dela, é lidar com a questão do discernimento. O que é bom, o que é ruim de verdade. Nesse mundo que a gente está vivendo, que é um mundo regido pelas criaturas astutas, ou seja, todos os noticiários são muitas vezes muito subliminar, tem ali várias mensagens que estão embutidas, que estão sutis, que se a gente não se detiver, a gente vai às vezes achar que é uma notícia que está expressando uma verdade, enquanto que muitas vezes não são notícias que expressam verdade, mas que alimentam o potencial do mal que existe dentro de mim de uma forma sutil. Então, será que nós somos capazes de ver essas sutilezas nas notícias que hoje estão sendo projetadas nos meios sociais, nas mídias? Então, essa parábola me convida a discernir o que é joio, o que é trigo, o que é mal e o que é o bem. Isso é um processo de suma importância e de urgência para todos nós. Ainda agora, na prece da abertura, a Patrícia disse que talvez esses ensinamentos ministrados por Jesus há mais de dois mil anos já estão tarde demais dentro de nós que já deveriam estar em processo de dar frutos. Ela não disse exatamente assim como eu estou expressando, mas ela disse pode ser que já esteja tarde demais para a gente começar que a gente já deveria ter começado a vivência dos seus ensinamentos muito antes. E a verdade, já se passaram mais de dois mil anos e a gente não tem dificuldade tanto para interpretar quanto para viver. Então, um dos temas, o foco dessa parábola é o processo de discernimento. Aliás, o miolo, o cerne dessa parábola é esse. Nós que precisamos discernir para separar o joio do trigo da nossa vida e principalmente nós precisamos discernir porque nós escolhemos a doutrina dos espíritos que é uma corrente filosófica religiosa para nortear a nossa vida. e essa doutrina está toda embasada a sua parte moralizadora está toda embasada nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo que diz lá e que deixou lá melhor dizendo para nós verdades que são eternas e que são verdadeiras bússolas que irão nos guiar no caminho no caminho das leis de Deus no caminho das leis de Deus. sem esquecer que nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado no livro dos espíritos como o nosso único modelo e guia aqui na Terra. Daí a importância de tudo que ele falou. Então se é a doutrina dos espíritos que vai me nortear nesse processo cujas bases dela é a doutrina que é os ensinamentos de nós Senhor Jesus Cristo uma outra pergunta que não pode calar dentro de nós nós conhecemos muito bem essa doutrina que nós escolhemos para nortear nossa vida ou será que a gente anda por aí viajando em várias literaturas e esquecemos de pegar de aprender bem as bases da doutrina para que com isso nós possamos com mais facilidade nortear os nossos processos existenciais. Então são várias e várias reflexões que eu lancei para vocês agora nesse momento ok? Bem vamos seguir nós já lemos a parábola mas olha que interessante essa parábola a gente vai ver que mais para frente Jesus depois que estava mais a sós com seus discípulos eles pedem a Jesus se Jesus poderia explicar melhor para eles a parábola olha que interessante a gente vê que nem os próprios discípulos de Jesus compreendiam com profundidade todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo volta a dizer que com exceção de João que me parece sempre me mostra muito que era o mais lúcido de quem representava Jesus os outros tinham muita e muita dificuldade né então vamos lá mais para frente então eles pedem Jesus atende o pedido deles e aí a gente vai encontrar ainda no capítulo 13 de Mateus depois que ele proferiu todas as parábolas nós vamos encontrar Jesus explicando para eles o que simbolizava essa parábola e em cima disso a gente vai fazer as nossas reflexões então disse assim Jesus para os discípulos o que semeia a boa semente é o filho do homem o campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino os joios são os filhos do maligno o inimigo que o semeou é o diabo que a gente vai ver o que que é e a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos assim como o joio acolhido e queimado no fogo assim será na consumação do mundo mandará o filho do homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniguidade e lançá-los na fornalha do fogo e ali haverá prantos e ranger de dentes então os justos resplandecerão com o sol no reino de seu pai quem tem ouvidos para ouvir que ouça então olha que interessante esta parábola ela tem como interpretação o que vai acontecer em que momento não é o fim do mundo o mundo não acaba a gente sabe que é o momento em que o planeta terra se instala definitivamente o mundo de regeneração que é o mundo de transição então é neste mundo que ele está é neste neste conceito de fim de mundo que Jesus retrata é implantação definitiva do mundo de regeneração não é que o mundo vai acabar é quando isso acontecer então neste momento vai ser separado verdadeiramente o joio do trigo esse vai ser o momento da separação então olha que interessante nós vamos ter uma série de simbolismos para a gente conversar um pouquinho essa noite aqui no chat agora eu vou fazer comentário a Cristina Ribeiro colocou assim acho que estou ainda preparando a terra para plantir mas a gente vai preparar Cristina essa terra para plantir durante muito tempo que algumas sementes do Senhor do nosso Senhor Jesus Cristo o nosso terreno parte dele já está acolhendo em outras partes a gente ainda está preparando para acolher o que é importante a gente não perder o foco a gente quer ele dentro da gente então a cada dia que passar a gente vai preparar mais o campo o nosso campo interior para acolher essa semente de nosso Senhor Jesus Cristo então esse campo nosso esse mundo interior a gente vai estar preparando esse terreno ainda durante muito tempo até que um dia o nosso campo já está todo semeadinho vai estar todo semeadinho com as sementes de Jesus e a gente vai estar vivenciando aqui na terra 100% esses seus ensinamentos então não desmorresse não que é assim mesmo a gente todo mundo é dessa forma o que é o reino dos céus o reino dos céus como a gente já teve oportunidade de conversar em outros momentos o reino dos céus é um estado da alma é um estado de despertamento da alma alguns autores trabalham que o reino dos céus pode também representar as moradas celestes por exemplo a nossa morada celeste é um mundo de provas e expiações que está cada dia que passa mais próximo do mundo de regeneração na verdade o reino dos céus ele é acima de tudo um estado de consciência desperta porque ele só vai alcançar uma condição uma condição de mundo de regeneração pela condição de evolução e despertamento dos seus habitantes então gira em torno da grandeza evolução e despertamento da consciência de todos nós então esse mundo ele vai subir na hierarquia celeste na hierarquia dos mundos quando nós os seus habitantes tiver com uma consciência mais dilatada do que das leis de Deus que estão escritas aonde que nós sabemos onde é que está escrito a lei de Deus a lei de Deus está escrita na nossa consciência conforme está lá na questão 621 mas a 621a pergunta sim Kardec visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus que necessidade haveria de lhe ser ela revelada se ele já traz está lá dentro e a resposta resposta dos espíritos ele a esquecera e desprezara ou seja nós esquecemos e desprezamos a lei de Deus quis então Deus que lhe fosse lembrado então olha que interessante ela está dentro de nós mas Jesus o nosso amoroso governador do planeta terra ele enviou em diversas em diversas fases de desenvolvimento do pensamento humano em diversas fases nossas de desenvolvimento aqui na terra missionários seus para todos os pontos e culturas filosóficos religiosas isso está lá narrado no livro A Caminho da Luz de Emmanuel então para cada para cada civilização para cada povo Jesus mandou um missionário seu mandou Laotissé mandou Furri mandou Buda mandou Krishna foi mandando seus missionários para que essas leis pudessem ser despertas da nossa consciência porque a gente esqueceu e desprezou e hoje mais do que nunca eu vejo que a gente despreza muito mais a gente que tem esse nível de consciência nós hoje estamos mais desprezando do que está esquecida na realidade porque nós já temos consciência do que representa as leis de Deus na nossa vida então nosso Senhor Jesus Cristo na sua infinita bondade no seu infinito amor ele mandou em todos os tempos da humanidade seus missionários para que? para nos ajudar o despertamento dessa consciência porque o reino de Deus é justamente isso essa aproximação da vivência das leis dele no nosso mundo interior e no nosso mundo exterior ou seja viver por pensamentos palavras e obras porque não podemos viver só da boca para fora a gente tem que viver no mundo interior para ser verdadeiro é difícil? claro que é a gente cai e levanta toda hora mas é importante a gente não perder o objetivo o objetivo nosso é tentar viver as leis de Deus todos os dias na nossa vida esse é o nosso objetivo a gente pode até não estar conseguindo viver isso 100% mas a gente está tentando todo dia a gente não para de tentar então essa parábola do joio do trigo ela está falando também para a gente de dois tipos de semeador que é diferente da parábola do semeador que o semeador é um só que está semeando a boa semente em diversos níveis de consciência lembra? a beira da estrada a parábola do semeador a semente cai na beira da estrada cai entre espinhos em terrenos pedregosos e finalmente em terreno bom essa parábola não a gente está falando de um semeador que só plantou boas sementes num campo mas havia um outro um outro tipo de semeador um semeador que junto do bem que foi semeado ele vem por cima desse bem ele planta sementes que não são boas que são ruins então temos dois semeadores um semeador que Jesus mesmo explicou que é o filho do homem é ele é ele que plantou as boas sementes e o mau semeador que são os homens com as suas tendências ainda negativas que estão sempre deturpando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e tentando semear em cima do que ele fez colocando as nossas tendências viciosas então essa parábola está falando de dois tipos de semeadores por isso que eu disse lá no início que a gente tem que aprender a discernir o que é verdadeiramente bom está de conformidade com as leis de Deus e o que é que está distanciado em distonia com as leis de Deus e eu disse para vocês que as mídias estão aí plantando então temos diversos semeadores muitos estão semeando já os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e muitos estão semeando a discórdia a separação o materialismo a violência de formas às vezes sutis que se a gente não se detiver bem a gente nem percebe a sutileza mas essa parábola a nossa vida opa 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 voltou né já caiu um pouquinho aqui mas já voltei de novo desculpa gente são coisas de internet então como eu disse a gente tem que ver que tipo de semente que o mundo está querendo semear no nosso interior e fazer o discernimento porque nessa parábola mostra dois tipos de semeador que é o filho do homem e a Jesus plantando as boas sementes que estão em conformidade com a lei de Deus e por cima delas vem nós homens ainda com as nossas tendências viciosas jogando sementes de violência de materialismo de separação e joga as vezes de uma forma muito sutil então o semeador das boas sementes a gente já sabe que é Jesus mas quem é Jesus? quem é Jesus? que foi ofertado para nós como modelo e guia para quem quiser saber um pouquinho mais eu vou dar a fonte nosso senhor Jesus Cristo é um espírito crístico está lá fonte revista espírita de 1868 artigo publicado com o título os messias do espiritismo em fevereiro e março de 1868 são dois artigos que vão falar sobre quem é nosso senhor Jesus Cristo um espírito crístico um espírito que trabalha totalmente em comunhão com Deus é um co-criador em plano maior como nos ensinou André Luiz no seu livro para a evolução em dois mundos são esses espíritos que já estão em comunhão direta com Deus com as suas leis e que vão ser responsáveis pela criação dos universos dos planetas dos sistemas das galáxias e que são convidados a administrar os mesmos e nós sabemos que o nosso administrador aqui do planeta Terra um dos governadores é nosso senhor Jesus Cristo esse esse espírito crístico que em diversos momentos da história da humanidade enviou seus missionários para despertar em nós as leis de Deus olha quanta bondade tem esse espírito quanta bondade esse é nosso senhor Jesus Cristo esse é um ídolo que não que não tem pés de barro que nós podemos seguir sem medo não são quais esses ídolos que nós estamos cultuando ídolos que estão relacionados aos cinemas ídolos que estão relacionados a políticas que todos eles tem pés de barro e são tão imperfeitos quanto nós não nosso senhor Jesus Cristo é um espírito crístico um espírito puro um desdobramento dos espíritos puros um espírito crístico que já que tem a capacidade de administrar um planeta inteiro nada mais nada menos do que isso e aí a gente vai ver que Jesus vai dar esta parábola para a gente aprender a discernir e quando chegar o fim dos tempos ou seja a transição definitiva de mundo de provas e expiações para regeneração nós podemos conseguir o carimbo o passaporte carimbado por nosso senhor Jesus Cristo e ficar aqui e diz lá a parábola então vamos dar continuidade a ela eu vou voltar aqui um pouquinho os slides para a gente ver vamos lá a parábola diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente o bom semeador aquele que semeou a boa semente a gente já sabe que é Jesus mas aí ele vai colocar assim no versículo 25 mas enquanto os homens dormiam veio um inimigo dele inimigo do bem e semeou joio no meio do trigo e retirou-se ou seja semeou a discórdia a separação a violência o materialismo a polarização das ideias e saiu o que representa um joio eu não sei se vocês sabem que é uma planta que é muito semelhante ao trigo só que o fruto dela que também é em espiga como o milho ela é um pouco menor ela é um pouquinho mais magra muito parecida e assim dentro dela não tem nada se você apertar aqueles grãos vai tudo esfarinhar não tem nada é diferente do trigo que tem ali dentro a sua semente que vai gerar as espigas o joio o problema do joio é que lá 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 nas espigas dele ali naquela parte que vai gerar as sementes e que acaba não dando ela vai ser uma localidade onde vai se instalar um cogumelo microscópico como se fosse um fungo que vai criar ali uma simbiose com aquele grão tornando aquele grão um grão venenoso um grão que provoca se a gente comer aquele grão ele vai provocar em nós náuseas embriaguez olha que interessante então ali no lugar que deveria ter um grão que deveria servir para alimentar na verdade ele está totalmente contaminado por esse cogumelo que é um cogumelo que promove um efeito tóxico naquele grão que se a gente ingerir ele vai promover em nós náuseas o que são náuseas né como a gente pode compreender simbolicamente essas náuseas e embriaguez que esse joio pode promover em nós uma vez a gente assimilando ele a náusea é um afastamento a náusea simbolicamente ela simboliza o mal o afastamento deliberado que nós vamos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio nos afastando das leis de Deus paulatinamente então nós vamos ficando separados nós vamos nos afastando cada vez mais das leis de Deus entenda quanto mais afastados nós nos tornamos pela nossa rebeldia das leis de Deus mais nós vamos ficando esfaimados com fome como na parábola do filho pródigo ele se afastou tanto das leis de Deus tanto das leis de Deus que ele foi ficando com fome porque nem o direito depois quando ele foi procurar trabalho na criação dos porcos nem o direito de comer que os porcos comiam ele tinha e aí ele se lembrou poxa se eu tivesse na casa do meu pai lá sempre teria comida pra mim então essa náusea significa essa separação que a gente vai fazendo esse afastamento das leis de Deus que são gerados pelas nossas rebeldias em não vivenciar em não aceitar a vivência das leis de Deus na nossa vida o que é embriaguez? a gente se afasta da lei de Deus porque a gente começa cada vez mais ficar envolvidos chafurdados mergulhados nos sentidos biológicos da vida achando que só a vida material vai nos saciar que só a vida material vai trazer a felicidade que todos nós buscamos que todos nós buscamos porque nós sabemos que essa felicidade existe porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência então nós vamos buscando mas vamos buscando para fora nas coisas materiais nos sentidos físicos biológicos mas nós sabemos que todas as coisas materiais elas nos oferecem nos oferecem um saciar temporário porque daqui a pouco a gente está insaciável de novo quer ver um exemplo? tomei água ainda aguarinha tomei um pouquinho de água mas agora eu já estou com sede novamente se eu tomar água hoje amanhã eu vou sentir sede novamente porque as coisas do mundo material elas são passageiras elas são perecíveis aqui tudo passa nada é constante a única coisa que é eterna são as leis de Deus então o joio representa esse afastamento nosso da lei de Deus o mergulho na busca da felicidade nas coisas que são perecíveis que são passageiras que não são eternas então logo logo nós ficamos novamente com muita fome com muita fome com muita sede com muito frio então o joio se representa essa nossa busca ilusória de felicidade essa coisa para fora então por isso que Jesus disse lá mas enquanto os homens dormiam o que é enquanto os homens dormiam quando a gente ainda a gente não pode confundir eu quero deixar uma coisa clara esses homens que dormiam não significa o descanso que todos nós merecemos depois de um dia de trabalho que o limite do trabalho como Kardec colocou no livro dos espíritos está relacionado ao limite das nossas forças a gente não está falando desse descanso mas a gente está falando do descanso da ociosidade da nossa rebeldia enquanto os homens dormiam o que significa esse dormir um nível de consciência de sono um nível de consciência que deposita toda a sua felicidade nas coisas perecidas então é aquele ser humano que só vive para as coisas materiais comer dormir trabalhar se saciar fisiologicamente ou e mais nada viver de comer dormir trabalhar reproduzir e mais nada isso tudo para ele é a vida então enquanto os homens dormiam enquanto os homens ainda estavam no consciência de sono achando que a realidade era esse mundo material e nada mais o que aconteceu veio o inimigo e semeou esse joio reforçou esses princípios que ele já trazia dentro dele lembra que eu falei que a semente só é acolhida por nós no nosso mundo interior se ela encontrar ressonância eu só vou trazer a semente do mal para dentro de mim se eu pensar dessa forma se eu não pensar dessa forma ela não vai encontrar meios de ser semeadas no meu mundo interior então o que é o mal o mal é apenas um oportunismo ele aproveita uma brecha dentro de nós que faça ressonância e aí ele se infiltra por isso que tem um pensamento que diz o mal só se insinua onde não viger o bem como o bem não vige dentro de nós 100% nós temos brechas nós temos portas abertas onde o mal pode entrar por isso que a gente tem que se conhecer para fechar essas arestas e o mal não vir e criar campo dentro de nós criar condições se multiplicar dentro de nós então o homem que dormia veio inimigo e semeou o mal quem é o inimigo o joio a gente sabe que o inimigo o diabo ele representa o adversário do bem ele não é uma entidade mas ele é adversário do bem é tudo aquilo que não está na ressonância das leis de Deus tudo aquilo que anda na contramão das leis de Deus representa o adversário do bem até Kardec numa das perguntas do livro dos espíritos que ele fala que o interesse pessoal é um indício é um sinal que nós podemos encontrar que o bem ainda não é vigente 100% dentro do nosso comportamento se existe um resquício de interesse pessoal ali mostra que o bem ainda não é pleno dentro de nós Kardec fala isso então nós entendemos que o joio ou o diabo que ele fala ali em determinado momento ele não é uma entidade ele representa ele é o adversário do bem o joio também além de representar o adversário do bem ao mesmo tempo ele representa um instrumento aferidor do nosso progresso que ali nas lutas do dia a dia que a gente vai podendo ser testado a gente está lá diante de uma notícia escandalosa ou a gente pode aplaudir e dizer ah é em você quem diria ou fazer uma prece e pensar poxa coitado desse irmão que caiu nesse ponto da vida ele faz tanta coisa boa e nesse ponto ele desmoronou então o mal também é um instrumento aferidor do nosso progresso o quanto que a gente bate palma pela queda alheia um exemplo ou o quanto a gente então faz uma introspecção e faz uma prece a Deus pedindo por essa criatura porque sabe que ele é suscetível mas nós também somos suscetíveis ele merece misericórdia nós também precisamos dela então o mal é também um instrumento aferidor vai testar nossa capacidade de discernir entre o certo e errado e também de olhar para dentro de nós e ver o quanto nós ainda temos sombras dentro de nós que nos tornam suscetíveis de determinadas semeaduras do mal no nosso mundo interior e ali continua no versículo de número 26 porém quando a erva cresceu e deu fruto então apareceu também um joio depois de um determinado momento que a gente vai saindo dessa consciência de sono a gente vai começando a vislumbrar eu digo vislumbrar é uma coisa bem assim sutil a gente vai vendo essa notícia não me parece que ela tem um teor 100% de boa ela tem algo ali que é malicioso e que quer me conduzir por exemplo para o terreno do mal esse comportamento dessa certa pessoa não me parece 100% embutido de boas coisas mas parece que tem algo ali que é suspeito então é importante a gente entender que Jesus mandou que deixasse o joio crescer junto com o trigo porque nós só percebemos as coisas através do contraste nós precisamos da luz para valorizarmos a luz nós precisamos da luz para entendermos as trevas nós precisamos do bem para compreender que existe o mal então Jesus deixou que aquelas coisas permanecessem ali que desenvolvessem junto o joio do trigo para que nós aprendêssemos a discernir separar o que é verdadeiramente bom e que está em conformidade com a lei de Deus e o que está na contramão das leis de Deus olha que interessante Jesus e a sua infinita sabedoria deixa lá que eles precisam do contraste para aprender a discernir sem os contrastes eles não conseguem discernir então deixa porque isso vai ser bom ele é um instrumento aferidor e ao mesmo tempo esse contraste vai ajudá-los a discernir com mais clareza o que é bom e o que é ruim porque vai fazer com que eles exercitem a reflexão em cima das coisas e é o que nós deveríamos estar fazendo hoje ao darmos ao emprestarmos tanto tempo da nossa vida às informações da mídia em que muitas vezes ali está tudo embutido de uma forma muito sutil o mal e a gente aplaude e diz é mesmo essa mensagem parece tão bonita que fulano diz mas às vezes é um discurso de ódio é um discurso preconceituoso é um discurso separatista mas aquilo está tão subliminar que a gente às vezes não percebe é um alerta para todos nós vamos lá gente vamos prosseguir chegando os servos olha aí chegando os servos é o versículo 27 leiam aí chegando os servos do dono do campo então alguém que trabalhava para o dono do campo o campo disseram-lhe senhor não semeaste boas sementes no teu campo ô Jesus tu não semeou no planeta terra um monte de coisa boa pois de onde vem esse joio olha que interessante me chamou a atenção essa passagem aí que os servos são aqueles que trabalham para a implantação do bem aqui na terra a gente viu que uns podem representam os que semeiam a boa semente mas também os servos do senhor em dado momento aí dessa passagem representam aqueles com capacidade de ceifar a gente vai ver que só os espíritos puros tem a capacidade de ceifar separar o joio do trigo nós não temos nós que nos desarvoramos em julgadores das vidas alheias muitas vezes nós temos que entender que nós não temos a menor capacidade para julgar ninguém ninguém então os servos que representam esses espíritos que já aprenderam a discernir o bem e o mal isso é tarefa que eles já concluíram na evolução deles nós ainda estamos às voltas em separar o joio do trigo mas uma coisa que é interessante observar que a obra de Deus ela está sendo cuidada o tempo todo porque olha só tem servos que estão lá olhando para todos nós e por isso que eles falam ô Jesus você não plantou só coisas boas mas a gente está vendo que no meio das coisas boas tem um monte de coisa ruim ou seja olha a proteção que todos nós recebemos o tempo todo porque os trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo são incansáveis e não dormem eles estão o tempo todo vendo o que nós estamos fazendo e trabalhando para que a gente não caia no mal então é uma questão de sintonia quando a gente tiver dúvida a hora pede ajuda aos bons espíritos para ajudar a gente a discernir porque eles estão ali o tempo todo olhando sabem que a gente vai fazer a semeadura do mal a gente vai deturpar as palavras de Jesus vai usar de acordo com os nossos interesses pessoais e aí que esses trabalhadores do Senhor seus servos não dormem e estão lá e falam Senhor no meio da tua boa semente plantar um joio então a semente de Deus a semente de que Jesus plantou que representam as leis de Deus estão sendo ali o tempo todo preservadas estão sendo ali cuidadas o campo a terra está sendo cuidado cada um de nós está sendo protegido para que nós possamos nos libertar do joio no meio do trigo porque tem os seus servos que estão tomando conta dessas sementes que estão sendo lançadas na terra as sementes de Jesus e as sementes do mal que representam os nossos vícios as nossas ambições os nossos interesses pessoais os nossos egoísmos os nossos orgulhos as nossas falsas interpretações das leis de Deus para que para que nossos interesses pessoais possam ser alimentados então o campo está sendo protegido o tempo todo nós estamos sendo protegidos o tempo todo né então a gente vê que o joio que está crescendo em meio ao trigo não representam não representam de forma nenhuma um relaxamento do lavrador divino de forma nenhuma esse semeador da vida eterna que é Jesus ele deixa que cresce os dois porque ele não perde a esperança na vitória final do bem isso está lá em vinha de luz emano um capítulo intitulado joio então o bom semeador que é Jesus ele deixa porque ele não perde a esperança de que nós vamos evoluir sair daquela consciência de sono que só dá valor às coisas materiais e temporárias que nós vamos crescer porque o mal é um instrumento aferidor o mal pode ser algo desafiador para nós desenvolver o bem dentro de nós né então ele está lá firme e forte então chegando os servos do dono do campo disse-lhe senhor como semeaste a boa semente né o que é a boa semente é as leis de Deus então o senhor Jesus ele planta a boa semente que representa a paciência a justiça a misericórdia que está lá na bem-aventurança a humildade que representa a justiça de Deus que é equânime então essas sementes do bem foram plantadas que é a lei de Deus aqui em nossos corações a gente acolhe se quiser a gente acolhe se quiser né então eles estão lá eles estão lá tomando conta e aí responde Jesus no versículo 28 né o homem inimigo é quem fez isso os servos continuam quer então que nós vamos lá e arranque tudo quem é o homem inimigo será que é uma entidade também a gente já viu não que representa o mal que é aquilo que se opõe ao bem o homem inimigo ele representa para nós a nossa invigilância porque a boa semente já foi plantada mas nós temos que vigiar para que a má semente não entra no nosso mundo interior será que nós estamos vigiando quando a gente está lá mergulhado chafurdado volto dizer nas redes sociais a gente está separando o joio do trigo ou a gente está invigilantemente colhendo esse joio e botando dentro de nós falando pode entrar joio pode fazer teu ninho aqui pode pode crescer no meio do meu campo pode frutificar pode se desenvolver e frutificar então o homem inimigo representa a nossa vigilância até quando a gente vai permanecer nessa consciência adormecida depende da gente sair dela então o homem inimigo representa isso e aí e Jesus os servos disse querem que a gente vai lá e arranque Jesus disse não deixa lá vai ser melhor assim que assim eles podem discernir nesse momento está sendo apresentado para nós que na nossa dimensão existe o princípio da polaridade o princípio da polaridade que só vai deixar de existir quando nós aprendermos a discernir a separar o que é bom o que é real do irreal a distinguir o bem do mal que é das leis de Deus do que não é a diferenciar a perceber a entender a compreender o que é certo e errado na nossa dimensão existe o princípio da polaridade mas aí a gente pergunta como sair dessa dualidade como sair da dualidade porque no nosso mundo é todo permeado de dualidade alto e baixo luz e trevas certo e errado como sair da dualidade vou dar um exemplo certo e errado como sair dessa dualidade a lei de Deus é a saída mas em erro certo já é a lei de Deus sim, mas eu estou falando que o certo e o errado ele é certo e errado para nós está embasado no nosso nível de compreensão da lei de Deus vamos dar um exemplo vamos sair do certo e errado para sair do certo e errado tem que viver a lei de Deus porque o que entendemos por certo e errado está relacionado ao nosso nível de compreensão da lei de Deus vou dar um exemplo no nosso país no nosso país é legal com todo respeito com todo respeito a quem já fez isso mas é legal o aborto quando se descobre que o feto vai ser um bebê anencefalo é legal é legal mas perante as leis de Deus é imoral por quê? é legal parece certo mas perante as leis de Deus é imoral por quê? porque nós sabemos que a ligação do espírito ocorre na concepção e se aquele espírito ele tem que vir dentro de um corpo anencefalo tem uma razão de ser porque ele tem muitas e muitas vidas então olha aí o nosso conceito de certo e errado para nós para muitos de nós é certo isso mas para a lei de Deus não é moral é imoral com todo o respeito a quem pode estar nos assistindo e assim agiu entenda agimos muitas vezes errado porque não temos consciência não devemos nos chicotear mas devemos procurar nos ressarcir nas leis de Deus então só estou querendo dizer que a gente aqui não está julgando a gente está dando um exemplo tão somente é legal para as nossas leis é certo para muitos de nós porém para as leis de Deus não está em conformidade com as suas leis então como sair dessa dualidade ao escutando as leis de Deus que estão escritas dentro de nós vamos continuar então então nós temos que fazer esse processo dentro de nós vamos lá para as últimas porque a gente já está aqui nos momentos nos momentos finais tá bom 29 para a gente terminar para a gente ir terminando Jesus recomenda que deixe crescer o joio e o trigo para que a gente aprenda a discernir e escolher as leis de Deus e não aquilo que nós julgamos certo ou que nós julgamos errado mas seguir as leis de Deus para tal a gente tem que seguir o nosso modelo e guia estudar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo estudarmos e compreendermos com profundidade a doutrina que nós escolhemos para nortear o nosso processo evolutivo então é preciso um conhecimento e uma vivência dos mesmos no 29 não respondeu ele para que não suceda que tirando o joio arranquei juntamente com ele o tribo então Jesus recomenda que aguarde um tempo para que essa dualidade que existe ainda dentro de nós porque nós vivemos ainda na ilusão da dualidade a dualidade é uma ilusão porque não existe duas potências só existe o bem só existe a lei de Deus ela possa ser solucionada porque dentro de nós isso ainda é um conflito que não foi solucionado então recomende que esse tempo que fique mais um tempo para que nós possamos compreender o que representa o mal que é a ausência do bem o mal não existe para que nós possamos discernir que só o bem é que existe o mal não é fruto da incompreensão e rebeldia humana então Jesus falou aguarde mais um pouco porque eles precisam desse tempo para que? para amadurecer a consciência sair da consciência de sono e despertá-la então espera mais um pouco não tira não porque eles precisam disso e aí finalmente no 30 ele disse deixai crescer ambos juntos até a ceifa e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros a juntai primeiro o joio a taio em feixes para queimar mas recolhei o trigo no meu celeiro então no tempo da ceifa que a gente já viu que o fim dos tempos representa a chegada do mundo de reingeneração a implantação definitiva lá vai ser o tempo da ceifa quem são os ceifeiros? quem são os ceifeiros? os ceifeiros são os espíritos puros que se vocês não souberem que é vai lá olhar no livro dos espíritos por favor o que representa o livro os espíritos puros tá? a primeira ordem que é representante os espíritos puros vou só ler um textinho eles são os mensageiros e os ministros de Deus cujas ordem executam para a sua manutenção e a harmonia do universo esses espíritos não sofrem mais a influência da matéria como Jesus é um desdobramento desses espíritos puros como está na revista Espírita ele é um espírito crítico Jesus não sofre mais a influência da matéria vale ressaltar que Jesus não tem as paixões humanas Jesus não sente raiva Jesus não tem ódio cuidado das interpretações que fazem das parábolas das passagens de Jesus que muitos ainda dizem que Jesus tinha os sentimentos humanos não tinha são simbólicos e precisam ser interpretados tá? só estou dando um alerta para vocês cuidado com o joio Jesus é um espírito é um desdobramento dos espíritos puros ele não sofre nem tem mais as paixões humanas nenhuma das paixões humanas então algumas das passagens de Jesus que parece que ele estava agindo de violência não é eu só digo para vocês parece mas não é ele não tem mais os vícios humanos então quem são esses seifeiros são os espíritos puros que vão saber separar o que é joio o que é trigo então Jesus lá diz separa o joio ata eles em feixe para queimar o que é queimar? queimar é purificar em outro orbe então aqueles que já não mais aqueles que já perderam a sua oportunidade de tentar vivenciar o bem de implantar o bem aqui na terra implantar dentro de si e implantar ao redor de si serão atados em feixe e serão levados para outro orbe eles vão queimar ou seja eles vão espiar em outros orbe a sua rebeldia então meus irmãos a passagem desta noite a parábola do joio e do trigo é uma reflexão para todos nós o que nós estamos fazendo da nossa vida o que nós estamos semeando porque fatalmente o que nós semearmos na nossa vida é o que nós vamos escolher então era essa mensagem dessa noite agradeço a vocês essa paciência por estarem aqui conosco até esse momento muito obrigada nossa excelente Enir muito obrigada obrigada a todos que tiveram aqui conosco e que desejamos uma semana com muitas reflexões com todas todas essas informações que o Enir nos passou o seu estudo gratidão realmente e para a gente finalizar você pode fazer a prece por nós com certeza muito obrigada Patrícia então vamos unir os nossos pensamentos a Jesus a Deus nosso Pai rogando a Ele ao nosso Pai de infinito amor e misericórdia que nos ajude nesse processo interior de discernimento Senhor nesse momento em que nós estamos vivendo o ápice de uma crise de polarização em que muitos se fazem passar por teus mensageiros que muitos parece que pregam nos seus discursos as tuas palavras mas na verdade Senhor separam são verdadeiros joios na nossa vida apenas Senhor fortalece em nós o mal ajude-nos Senhor a fazer essa separação dentro de nós nos dê força fé e coragem para que possamos nos conhecer e conhecendo os males que ainda trazemos dentro de nós conseguir combatê-los para que nós possamos Senhor fazer parte daqueles que vão permanecer aqui como habitantes do mundo de regeneração ajude-nos a trabalhar o mal que existe em nós que esse é o único mal que nós temos que temer o mal que habita dentro de nós se dermos conta de trabalhar esse mal com certeza estaremos trabalhando para a implantação do reino de Deus do teu reino aqui na terra gratidão por cada minuto que aqui estamos e que essa paz e esse amor que já sentimos possa ir ao encontro de todos aqueles que são motivos das nossas preocupações e que muitas vezes se encontram distanciados delas possa envolver todo o planeta terra num clima de paz amor e muita lucidez gratidão Senhor por tudo que assim seja que assim seja obrigada meus irmãos muito obrigada uma ótima semana e até o próximo domingo fiquem com Deus obrigada tchau 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 Obrigado.